Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo. E hoje eu vou responder a pergunta da Amanda, onde ela diz o seguinte Olá, as minhas orquídeas pegaram geada. Algumas estão com as folhas bem murchas e tem duas que estão com as folhas amarelas. Alguma dica para tentar recuperá-las? Então se liga nesse vídeo que eu vou estar falando um pouquinho sobre essa questão da geada. Primeiramente nós já temos um vídeo no canal onde eu ensino vocês como estarem protegendo as orquídeas da geada. Mas se mesmo assim você por algum problema acabou tendo queimaduras nas orquídeas por causa da geada. Eu vou falar um pouquinho sobre como prevenir e a minha experiência como orquidófilo e também como uma das pessoas que enfrentou geada já dentro do seu espaço que já teve grandes prejuízos com as geadas dentro do meu orquidário, tá bom? Então se você não me conhece, eu sou o Fernando Xusca, sou especialista no cultivo de orquídeas e hoje eu estou aqui para ajudar você a solucionar os problemas com as orquídeas que sofreram com queimaduras ou avarias por causa da geada. Então se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, curta e compartilhe esse vídeo para ajudar outras pessoas que possam ter enfrentado o mesmo problema que você por causa do frio ou que ainda possam enfrentar, porque nós sabemos que está chegando uma nova frente fria onde as temperaturas vão cair e aí novamente bate a preocupação com as nossas meninas, certo? Então gente, vou mostrar para vocês agora um pouquinho do que aconteceu aqui no meu orquidário com relação à geada. Na verdade é o que aconteceu de mais grave assim de modo geral. Então aqui eu tenho essa menina, isso aqui foi por causa da geada são queimaduras provocadas numa orquídea de folha fina vejam que é muito semelhante a um fungo, né? Então aconteceu de cozinhar a folha, cozinhou as bordas da folha, queimou a borda da folha e a planta rapidamente já deu um jeito de estar descartando, de estar eliminando essa parte então ela criou uma barreira de defesa e agora essa parte necrosada vai secar então aqui não vai passar seiva, não vai ter mais fluxo de alimento para a parte afetada e aqui vai ter um descarte, vai secar literalmente é preciso eliminar a folha nesse caso? Se a varia for pequena? Não precisa, gente. A estética fica um pouco comprometida mas logo já vem uma nova arrebentação de folhas uma nova brotação de folhas e acaba cobrindo essas folhas que estão feias, né? Que estão, entre aspas, estragadas, tá bom? Então se aconteceu só isso, gente, não precisa você se preocupar é preciso passar fungicida? Não considero mas se você, por algum acaso, tá preocupado ah, minha orquídea vai pegar fungo ou alguma preocupação com relação a isso você só passa uma calda de canela, um própolis que já resolve o problema, tá bom? Então não tem risco, basicamente, de pegar fungo por quê? Porque são células que morreram, que foram mortas pela geada então não tem risco de estar entrando fungo ou alguma doença por causa dessas lesões aqui Aqui a gente pode observar mais algumas avarias essas plantas estavam todas protegidas com o orquidário protegido e com cobertura em cima e ainda com fogo dentro do orquidário porém a gente observa aqui, ó na parte da axila da folha observa aqui também tem queimaduras na parte de cima mas eu deixei a parte de baixo pra mostrar pra vocês porque é onde mais afetou olha aqui e aqui, ó vejam só essa parte também congelou o que é isso, basicamente? então, quando a temperatura ela chega a 0 graus a água congela e isso acontece dentro da planta algumas vezes quando a temperatura está muito baixa a água, o líquido, a seiva que tem dentro da planta acaba congelando também então, basicamente, gente acontece a mesma mecânica do ovo quando a gente coloca pra cozinhar o ovo, quando a gente cozinha ele tende a expandir e ele quebra a casca a célula da planta acontece a mesma coisa quando ela congela a água se expande devido às moléculas de oxigênio H2O ali o oxigênio com a água, basicamente então, acaba expandindo e rompe o tecido da célula e a célula, na verdade, acaba entrando em explosão é como se tivesse uma bomba atômica dentro dela e aí ela acaba morrendo acaba morrendo o tecido o tecido aqui foi necrosado acabou morrendo e a planta vai ficando com essas avarias o que que a gente faz? Fernando, precisa colocar algum fungicida bactericida, gente? por experiência própria não tive nenhum problema em todas as orquídeas que foram afetadas por geada em relação a fungo ou a bactéria não tive nenhum problema por quê? porque mesmo a célula sendo estourada rapidamente a planta já dá uma faz uma proteção então, aqui rapidamente seca essa parte vai secar esse tecido vai secar vai ficar uma lesão seca e as folhas que foram muito afetadas como essa daqui e essas de baixo a planta mesmo tende a eliminar então, é isso que acontece se a sua fal, ela está com as folhas muito amarelas e está parecendo até que está com manchinhas de fungo por exemplo, assim manchas assim só que com o meio necrosado o que que vai acontecer? vai amarelar a folha dependendo da queimadura da quantidade de queimadura eu vou mostrar para vocês vou deixar fotos para vocês verem o que eu estou dizendo então, vai amarelar a folha e a planta vai descartar essa parte que sofreu com a avaria da geada beleza? então, não precisa cortar não se antecipe deixa que a planta mesmo vai eliminando a parte necrosada a parte doente não precisa você ir lá com a tesourinha esterilizada passar canela em pó neste momento não precisa é o momento que a planta está não doente mas que está sofrendo por consequências do frio mas que aos poucos vai eliminando a parte afetada aquilo que para ela é considerado grave ela vai descartar e aquilo que não for grave vai ficar cicatriz como a gente pode ver aqui isso aqui vai ficar cicatriz não tem o que fazer não tem como recuperar porém, não vai ser nada anormal ou seja, não vai ter risco nenhum para a planta logo que vira uma nova folha acaba cobrindo essa parte afetada e pronto é isso que acontece deixa eu ser mais específico aqui gente o que vocês estão vendo aqui são todas plantas que a geada quase eliminou quem assistiu o vídeo há uns 3, 4 anos atrás aconteceu uma geada muito forte chamada geada negra essa geada ela acabou congelando literalmente a seiva da maioria das minhas orquídeas vandas angrecons catleias todas sofreram todas sofreram poucas as que não tiveram avarias e aqui eu mostro para vocês o resultado delas a partir de um longo período de recuperação o que vocês estão vendo aqui são brotos novos que foram sendo reestabelecidos a saúde dela foi sendo reestabelecida sem eu precisar mexer a única planta que eu troquei troquei faz uns 60 dias foi essa daqui essas 3 plantas estão no mesmo vaso no mesmo substrato Fernando está ácido o substrato? está não está bom não está adequado ainda por que eu não mexi? porque eu esperei a planta chegar no momento em que ela estivesse realmente precisando de um replante tá? aqui a gente pode observar olha o que eu falei ó secou isso aqui tudo secou aconteceu o que aconteceu aqui ó congelou não só a folha mas o pseudobulbo e vejam eu não coloquei a tesoura nessa parte por que? porque a parte de baixo ainda está verde a planta descartou a parte que estava necrosada e sobrou a parte que estava verde não preciso fazer um ferimento não preciso fazer um corte aqui simplesmente por questão de estética se eu fizer um corte aí sim tem um risco de entrar fungo de entrar bactéria mesmo selando com canela em pó ou com algum fungicida o que eu posso fazer é eliminar esses pseudobulbos que estão totalmente secos ó isso aqui secou totalmente aqui secou totalmente aqui secou totalmente aí sim eu venho e elimino mas a parte que sobrou só corta o que está seco corta aqui em cima mas espera gente primeiramente espera dá tempo para sua planta rega e a adubação é o segredo para manter a planta ainda em vida e para recuperar o que eu fiz com essas plantas? primeiramente separei separei das outras todas as plantas que sofreram avaria eu separei e deixei numa quarentena de 30 dias aí eu pude fazer uma avaliação completa separando aquelas que realmente morreram daquelas que ainda teria possibilidade de salvação por que 30 dias? porque dentro de 30 dias ela descartou secou tudo que tinha para secar o que não secou significa que está vivo e que ainda tem salvação então durante esses 30 dias eu fiz regas somente superficiais nem adubação só observação mantive a umidade no vaso para não morrer as plantas que ainda teriam salvação porém não regas abundantes e também não fiz nenhum tipo de outro cuidado preventivo não passei fungicida não passei bactericida nada essas plantas que se recuperaram hoje elas estão assim como vocês estão vendo aqui a gente dá para observar olha o que sobrou dessa planta esse é um pseudobulbo velho e aqui vejam só morreu o pseudobulbo até aqui embaixo até no rizoma porém eu cortei acima porque não era necessário cortar na parte verde por que eu vou cortar uma parte verde se a parte verde é uma parte sensível é uma parte que está viva não tem necessidade gente então tira corta apenas a parte morta para recuperação milagre não tem você deve fazer o seguinte separa elas se for a sua falc perdeu todas as folhas mas as raízes estão vivas mantenha a umidade a umidade vai fazer a recuperação dela acontecer vou mostrar para vocês o que eu estou falando com uma fal gente então aqui está o que eu estou falando essa fal que tinha aqui morreu todas as folhas e praticamente todo o caule dela a estrutura ali que seria o rizoma acabou morrendo porém uma partezinha mínima do rizoma do caule dela e as raízes vou até fazer um ferimento aqui para mostrar para vocês e as raízes ainda ficaram verdes olha só ainda ficaram verdes o que eu fiz não troquei ela de vaso não mexi deixei ela num local de boa luminosidade observei a planta no caso as raízes e fui regando mantendo sempre uma rega contínua nunca deixando o substrato secar demais resultado ela me soltou esse bebê aqui que já está adulto infelizmente ele caiu e acabou meu filho acabou derrubando e acabou quebrando a folha mas olha só para vocês verem literalmente que foi um bebê que nasceu de uma parte que para alguns não teria mais salvação então olha as raízes olha o rizoma quando eu falo rizoma olha o pezinho aqui se tiver raiz verde e o pezinho verde nessa estrutura aqui igual está aqui se aqui tiver verde vai brotar mais uma vez umidade não encharcar mas manter sempre levemente úmido levemente úmido nos primeiros dias nem adubação nos primeiros 30 dias depois de 30 dias que você já fez a avaliação já elimina a parte que realmente está doente como a tesoura você já pode entrar com uma adubação de enraizamento e crescimento rico em nitrogênio e potássio quer entrar com fungicida pode entrar com fungicida mas eu digo com toda certeza não tem necessidade só vai morrer se a planta realmente não tiver como salvar mas no caso não vai ser por fungo não vai ser por questão de bactéria então é isso que eu tenho para dizer eu espero que tenha de certa forma respondido vocês eu sei que as pessoas às vezes querem um milagre que aconteça um milagre mas é isso gente se você quiser pode tentar a UTI eu ensino como fazer UTI aqui no canal e também lá no meu curso como cuidar de orquídea.vip se você quiser aprender outras técnicas de como estar salvando a sua orquídea acessa o meu site www.comocuidardeorquídea.vip e aproveita a promoção agora desse mês de julho aonde tem 15% de desconto para você aprender todo o passo a passo de como estar cuidando das suas orquídeas inclusive no frio para evitar o máximo possível de avarias principalmente se você estiver em uma região muito fria como a minha olha só gente isso aqui é os danos que eu tive que poderia ser bem pior se eu não tivesse passado por um aprendizado se eu não tivesse passado por um conhecimento um autoconhecimento de como estar protegendo as minhas orquídeas mostra para nós esposa para vocês verem ó gente está tudo perfeito tudo perfeito nenhuma com queimadura grave séria que possa colocar em risco as minhas orquídeas claro gente uma manchinha aqui uma manchinha ali para regiões onde a temperatura chega a menos 2 menos 3 graus faz sensação de menos 5 menos 7 graus no inverno com certeza tem mas o que eu falo é minimizar o máximo então eu espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like até uma próxima tchau tchau gente